Ao vivo Diz Com seu batom Eu te escrevi uma mensagem no banheiro E diz Oi gente Tava escrita toda a minha confissão Pega atenção Eu te escrevi Cada detalhe com que eu te traí Só lá no fim Diz Só lá no fim Você vai saber Quem tá apaixonado Joga as duas mãos em cima Combina assim Eu sou a voz do fim Tô arrumando tudo pra ficar com ela Você não quer saber Vai deixar a bola de ver Ela nem sua boca tem sem olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me enxergar Se eu me enxergar